Vem na palma da mão Aprendi minha lição Lá na estação primeira Se quiser me conhecer Se quiser me conhecer Vai lá em banheira Ou na terra que eu nasci Que é madureira Falo com muita emoção Aprendi minha lição Lá na estação primeira Bandeiro, amigo, querido Gosto de tocar Enquanto chego partido Gosto de versar O samba é prece no meu dia a dia É a minha oração Cantando samba procuro o povo alegrar Vou combater te mandando a tristeza pra lá E sem preconceito Com muito respeito Peço pra chegar Se quiser me conhecer Se quiser me conhecer Vai lá em banheira Ou na terra que eu nasci Que é madureira Falo com muita emoção Aprendi minha lição Lá na estação primeira Se quiser me conhecer Se quiser me conhecer Vai lá em banheira Ou na terra que eu nasci Que é madureira Falo com muita emoção Aprendi minha lição Lá na estação primeira Lá na estação primeira Se quiser me conhecer Se quiser me conhecer Se quiser me conhecer Vai lá em banheira Ou na terra que eu nasci Que é madureira Falo com muita emoção Falo com muita emoção Aprendi minha lição Lá na estação primeira Lá na estação primeira Falo com muita emoção Aprendi minha lição